Bora! Catarine na saga da... É pra Andréia, olha. Andréia paia da gota, olha. Andréia, pode descer lá em cima? Como é? Pode descer ali? Catarine morrendo de medo. A Andréia ainda é mais pede que a cacá junta. Olha, Andréia morrendo de medo. Chega, tá dura o peso, olha. Eita, eita, segura. Bora. Olha, olha. Eita, eita. Pegou a manha. Pegou a manha. Já é costume de estar aqui com você. É, deixei ela. Da outra vez, enganchou a saia, enganchou a calça. A minha calça enganchou. Deia, foi uma resenha. Olha, Deia, vai ser da gente. Deia, vai ser da gente, em nome de Jesus. Amém, amém. Deia, essa é a sua? Essa é a sua. Que lindo. Andréia Mula, deixa essa peste. Andréia. Andréia, você vai levar esse colar, Andréia. Vai, vai. Ah, porque você não chega nem perto. Ei, você não chega nem perto. Manda trocar a pedra, botar amarela, pra você ver que é a sua roupa do Brasil. Pra Andréia, oi. O que, Andréia, que já tem mais de meia hora que você tá aí dizendo que tá caro. Olha, minha mulher. Olha, ela tá aqui, se monta de roupa na mão, mas ainda tá resolvendo se vai levar. Quem fica mansa é o funcionário com você. Olha, olha, repare que é coisa. Olha, procurando bijuteria pra Andréia pra dar gol. Me retagora é isso? Desde oito horas que a gente tá aqui. A Andréia não resolveu nada da vida. Quando chegar, ela ainda vai deixar duas roupas, porque ela vai desistir, porque ela disse. Ah, pra Catarine. É, do nada. Olha, tome álcool. O que é? Saia. Eu amo. Tá encantada, né, meu amor? Diga. Mas olha, que lindo mesmo. Tô. Tá lindo. Lindo real. Olha o seu da Andréia aí mesmo, derruba todinho. Diga, Deia. Dê ali na roda gigante, diga. E eu ia chorar tanto esses meninos. E eu ia chorar tanto esses meninos. E eu ia, minha gente, e eu ia. Andréia, essa minha boca saiu por causa de você. A gente tem que trazer pra Andréia. Você já tem um gostinho melhor, viu, bicha? Minha doida. Minha doida, esse de presente, pode levar. Não quer menina. Deixa eu ver, tem bem, sabe que foi o jogo do Brasil amanhã? Minha gente, olha, parece aquele negócio de caderno. Olha, eu falo. O Mega ainda tá bonito. Eu acho que esse daqui, Andréia, pode levar, eu falo pra você. Bote, quer... Ai, Andréia, mordei a boca. Tendência, bicha, amanhã, pra você comer. Ela vai levar, minha gente. Então, Andréia, põe lá e bota. Essa pulseira aqui, olha. Andréia, você vai passar vergonha. Andréia, se esse cartão seu não passar, eu vou me embora. Você vai ficar aqui pra você ir arrumar a loja, viu? Eu tô dizendo. Vem, Maraena. Quero ver, tu, velho. Quero ver, tu, velho. A Andréia sabia dançar, o que é eu? E aí, o que é eu? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. E aí, o que é que tá com a gente? E aí, a Vigora? O que é? É a doja? 13 mil reais no hotel. Eu tô vendo. E aí, eu tô 13 mil, é? Qual? Quando tem essa pergunta, não tem dinheiro não. Vem, hein? Vou ter que fazer um dia bom, não? Não. Vem, a gente, vocês gostaram. Tá bonita, tá bonita. Tá bonita a boca dela. Tá bonita no salão. Não, não. Não, não. É sério, só tô bonita. Primeiro procedimento que eu vejo. Parece aquele filho do Catarini, ó. Amiga, eu tô chorando. Eu gostei. Eu gostei. Primeiro procedimento que eu vejo super natural. Tô bem, real. A Andréia já tá chorando do nada, Andréia. Foi só um copinho. Já tá chorando. Andréia, ele pra mim, pá. O Zito que foi, já, hein? Ela tá emocionada com o Cusco de o Zito, é? Meu Deus. Chore, né? Olha, ela tá emocionada com quem, ó. O melhor. Nosso, o melhor. Olha, com quem ela tá emocionada, ó. Tá vendo? Olha, olha. Moleque, já tá chorando. Sempre tô pando aí, ó. Pronto, só foi um copo, moleque, já comeu. Eu amo. Você quer o que, André? Você quer o que, caldo de quem? Eu amo. Eu não estou procurando, é uma delícia. 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 Tá com a boca bem ansiosa. E eu não quero que me acertem. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero que me escutem. Minha gente, quando vocês quiserem vir aqui no acervo, quer procurar um forrozinho, um curtudinho. É aqui, olha. No sinto, olha. É assim o clima. É assim, né, sinto? Todo dia, né? Todo dia. Muito bem. Vai, gente. Vai, gente. Eita. Que coisa linda, tá? Pra isso. Pra isso. Olha que lindo, minha gente. Vem aqui mais carlinhos e ideia. Olha lá, olha que coisa linda. Olha esse presente. Tá lindo, né, minha gente? A aula de Marcelo tá perfeita. Olha as estrelas, oi. Que lindo, olha. Olha essa bota. A gente tá muito linda a aula de Marcelo, viu? Foi pra isso. Olha que lindo. Oi. Perfeito. Oi, que lindo, oi. Tá perfeito. Tá perfeito. Perfeita. Tá lindo. Diga aí, não tá lindo? Tá lindo. Minha gente, olha ali a árvore do Marco, olha, minha gente. Minha gente, é o papai Noel. É o papai Noel de verdade ou de mentira, né? É de verdade ou é de mentira? Ele tá muito parado. Você é de verdade, hein? É o papai Noel de verdade. Ou é de mentira, minha gente? André, é de verdade ou de mentira, papai Noel? Tem que caracterizar. Tem que caracterizar ali, ó. Papai Noel. É de verdade, minha gente. Oi. Oi, dona Mão, é de verdade. E esse presente, tá lindo pra uma foto, olha. Tá bonito demais. Oi, tá linda, minha gente. Ó, maravilhosa. Vocês, hein, sabe, André? É essa naturalidade que vocês têm, sabia? É. Vocês não podem perder isso nunca. Não pode, amiga, não pode. De verdade, não percam nunca. Ganham dinheiro que foda, o mundo todo, entendeu? Ganham bastante dinheiro, é pra querer ser rica mesmo, entendeu? Mas não percam, não, a verdade de vocês, entendeu? A essência, sabe? Essa coisa que só a gente tem, entendeu? Não, por nada, pra agradar ninguém. É isso que fazem vocês com esse ar, entendeu? Vocês vão embora agora? Não. Eu se mexer. Mas é gostosa, a pessoa quer deitar até no chão, né? Que é limpinha, né? E vocês vão embora, meus amores, vamos? Vai deitar assim no chão com sua casinha. Eita. É limpinho demais aqui, viu? A bicha é boa de bunda, viu? A bicha. Não é que eu goste, eu aprendi a gostar, entendeu? Porque quanto mais tempo você fica com vocês, mais... Não, mas é sério, quanto mais tempo você passa com você, cara, mais... Não dá pra, Andréia, não para, não. Oi, a gente chegou agora da casa do Carlinhos. Amiga do Fim. Oi. Amanhã eu tô lá. Será que ele vai aguentar? Amanhã eu bebo, amiga, amanhã você vai acabar com esse beijo dele todinha. Vamos, vamos. Eu acabei com a minha padre. Não, Andréia, acabou, Catarina, você viu. Acabou com a minha... Eu já vejo com a minha... Quase... Deixi ela com os paninhos de prato dela de perto, eu amo. Ei, minha gente, é sério. Deixi ela com os paninhos de prato, ela... Deixi ela com os paninhos de prato, eu coloquei no banco. No banco não é. Ei, Deixi... Deixi ela com os detalhes da casa. Eu e a Deixi, a gente conhece desde... Ei, já, já... A cerveja já entendeu que ela é sua, que ela tá enganchando as roupas, né? Laca de mim, até na roupa, olha. Sim, deixa eu dizer aí. Deixi, agora todo mundo não... Os povo acham que a gente se conhecia há pouco tempo, né? Eu amo. Oxi, a nossa mensagem é ligada mais além disso. Sim, né, Deia? O pessoal fica perguntando. Quanto tempo de Insta, a gente é isso. Era. Era, mas a gente ia pra outra vila, né? Deia, agora lembra quando a gente ia pegar as mangas verdes com sapo? Que lá os caras tiravam nos cintas. Essa daqui também faz parte. É a Cacau. A gente acabou de mandar um áudio falando da irmã dela, da galera. Que gostava dela. Da Jennifer. Minha Jennifer tava beba cega no aniversário do Jimmy. Cê viu dela que ele é beba cega, bicho. Ai, minha gente, mas a infância da gente foi boa no final dela. É surreal tudo isso. E a gente tá vivendo agora, novamente. Tudo de novo, novamente. Porque assim, a gente passou todo mundo afastado porque cada um tiver sua vida. E o melhor, e o melhor, parece que de sempre me dá pra sempre. Pra sempre, é. É que nem o Paulo diz, de sempre pra sempre. Agora você sabe do babado? Sabe do Paulo? Sabe do Paulo? Paulo. Na época era fim do meu marido, André. Ai, que gostoso andar por aqui, né? Que lindo. Sei lá. 60 fotos, né amigo dele? Da assim, né? Tem que ser assim de madrugada. Tá lindo, tá lindo. Uma besteira, né? Não, tem coisa. Eu sempre venho olhar de madrugada. Uma estrela, a vontade. Uma estrela, minha gente. Que lindo, amei. Não é essa? Não é massa? É lindo, amei, real, amigo. Que legal, que legal. Minha diva. É, eu fico feliz, assim, quando a gente recebe essas mensagens, né? Mulher, eu amo vocês. Vocês são de luz. Pessoas jovem, humildes. Amo vocês, painhas. Olha, amor. Gente, a nossa amizade vai além disso. Outra pessoa que vai lá no Instagram. O que? O que? O que? Cadê? Ih, já saiu, peraí. Sábado. O que vai ter agora? Verinha Promete. É Promete? É, não. É Verinha Promete. Mulher, Verinha Promote. Não tem Verinha Promete. Verinha, corra aqui. Olha, a bicha dizendo que você vai prometer. O Folote. Olha. É o que? Deixa, mostra aí. Mostra aí. Eita, uma amigarrada. É. Folote, bota pra arrombar. Não diga o nome dele aqui, quando tô vendo. Aqui, mulher. Aqui, o arrobo. Verinha Promete. Verinha Promete. Verinha Promete. Mas desse a bichinha. Desse, é.